Saldoso Itamaracá, proposta maravilhosa Vou lhe dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se acaso a sorte vir nos separar Vão ficar as marcas do amor esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Morreri por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Que prazer Oh, maravilhoso, Santiago Que honra estar cantando com vocês aqui Que saudade